Olá, meus amigos! Aqui é o Edilson, do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Olha aí! Itaú revela manter fortuna bilionária em Bitcoin e Ethereum. Olha aí, você não querendo comprar R$100 de Bitcoin. Mãe, calma, vamos falar, vamos explicar um pouquinho disso. Boa quinta-feira para todo mundo e vamos lá, roda a vinheta. Está um calor, mesmo com ar aqui, eu estou com calor do inferno. Bom, CryptoBR é para você comprar suas R$100 em uma revenda oficial, o link está na descrição, beleza? Qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, ok? Então, essa notícia aí pipocou nos portais. O Itaú tem nada mais, nada menos que R$1.7 bilhão em Ethereum e Bitcoin. Claro, são tecnicamente Bitcoins dos clientes, mas como eu sempre falo, cara, ainda estou torto aqui. É porque eu estou com dual monitor, dois monitor aqui, aí eu não consegui regular a minha câmera certinha ainda. Vamos dar uma olhada nessa matéria, tem que sair em vários portais. Ó, essa aqui está do Livecoins. O Itaú tem 1.7 bilhão em Bitcoin sobre custódia, Bitcoin e Ethereum. Essa outra também no Bolha Cripto, se vocês quiserem ler mais, tem as duas matérias. Então, o maior banco da América Latina, com a atuação até na Europa, realiza custódia de Bitcoin para seus clientes que negociam seus produtos. Claro, né? Não é o ideal, tenho que cortar a cabeleira do Zezé aqui. Não é o ideal, o ideal é você ter o Bitcoin na sua carteira, porque se ele está no banco, é do banco. O banco só te deve. Inclusive, podem bloquear sem aquele CriptoJude, porque está no banco. O BacenJude aqui já funciona. Então, é um documento público assinado pelo presidente do Itaú. Confirmou que mantém sob custódia 1.7 bilhão em Bitcoins e criptomoedas. Considerado o maior banco da América Latina, o Itaú mantém a operação de negociação de Bitcoin e Ethereum para clientes, por meio do produto Ion Itaú, uma plataforma de investimentos de mais de 350 mil investidores cadastrados. Eles podem comprar e vender Bitcoin e outros 3 mil produtos financeiros. A divisão do Itaú Assets começou em 2023 e, a caminhar no mercado, já havia disponibilizado ETF para os investidores. Então, eles estão falando sobre a custódia do Bitcoin. Está bem aqui, ativos digitais criptografados, 1.7 bilhão. Cara, é muita coisa, velho. Qual a atuação internacional do Itaú? Então, claro, como eu disse, se está no banco, vamos ser sinceros, ele é do banco, o banco só te deve. O Itaú está disponibilizando isso, quem detém são os clientes. Eu fiz aquela brincadeira lá, né? Se o Itaú tem 1.7 bilhão, mas você com medo de comprar 100 reais. Mas, com certeza, eu não sei como é esse tipo de operação do Itaú. Ou pode ser que o Itaú, ele compra e venda automaticamente quando os clientes compram e vendem dentro da plataforma dele, quanto... Porra, hoje está saindo tudo errado. Quanto eles podem comprar, manter alguma coisa em hold lá para poder vender e oferecer para os clientes mais rapidamente. ou faz a liquidização diária, né? Ou um dia a mais. Eu não sei como que eles fazem com o Bitcoin. Mas é que tem em posse de um banco brasileiro. Você imagina o que tem no Nubank, nos outros bancos e outras instituições. Ou seja, quem tem medo do Bitcoin e deixa dinheiro do banco... Olha aí. Imagina se esses Bitcoins do Itaú somem se quem investe no Itaú, quem tem dinheiro no Itaú... Claro, um banco 1 bilhão não vai fazer diferença para eles, mas o que eu estou falando é que... Inclusive, eu tenho conta no Itaú, comigo nunca tive problema. Mas o que eu estou falando é que a maioria dos bancos, empresas de investimento, todas as holdings estão apostando no Bitcoin, estão vendendo, estão armazenando, estão custodiando o Bitcoin. Então, se você fica com medo de comprar R$100 por mês, que seja, né? Não precisa ser R$100 toda semana, pode ser um pouquinho. Igual eu falei, claro, tem que saber manter a custódia. Inclusive, eu falei ontem com um amigo meu, ele tinha perdido R$200 mil na pirâmide, mais R$500 mil. Ele falou que teve que comprar antes, claro. Eu estou falando o que ele me falou. Ele pode ter aumentado 10 vezes, né? A gente não sabe. E aí, eu até brinquei nos comentários, falei, se ele tivesse me falado, eu ia explicar como funciona, porque a pessoa, geralmente, ela tem medo de segurar o Bitcoin e ele nunca mais voltar no valor. Teve um amigo meu que eu ajudei, tem um tempo aí, ele comprou, quando o Bitcoin bateu a primeira vez R$300 mil. E aí, ele já tinha comprado antes, acima dos R$100 mil, para você ter uma ideia. Isso aí, lá atrás. E aí, eu falei, cara, se você está precisando desse dinheiro, vende só uma parte e espera outra parte para você recuperar. E ele fez isso. Ele segurou, o Bitcoin bateu R$380 mil, ele conseguiu vender, recuperou no lucro e está no lucro. Então, mesmo você comprando nas altas máximas, se você fizer a média e ir comprando aos poucos, ter paciência, você vai conseguir ter um lucro considerável. E a gente está falando do futuro. Mesmo que você não tenha um lucro, você está fazendo uma aposta no que está ganhando. O Bitcoin está aí, está tudo contra, entramos no ETF, né? Se negociar na bolsa, mas eu não utilizo o Bitcoin para o dia a dia. Não importa, né? Cara, na loja da CryptoBR, você pode comprar para o Bitcoin. Uma hora ou outra vai acontecer. Não é da noite para o dia. O dólar demorou séculos, décadas, para se tornar moeda hegemônica do mundo. O ouro também. Então, tem várias etapas a ser cumpridas. Só que você pode estar na frente de algo que deu zilhões de porcentos, né? Ou ficar lá atrás com coisas de... Já estavam aí ações, dólar. Claro, como eu sempre falo, se você quer diversificar, beleza. Mas tem um pouco de Bitcoin, né? Isso é importante. Você está com uma ferramenta, está com um ativo digital, que é do século XXI, que foi proposto para o governo não te pegar, não pegar nem um centavo seu. Independente se vai dar certo ou não lá no futuro, cara. Você vai nessa jornada, você vai ganhar muito mais em conhecimento. Eu agradeço ao Bitcoin e eu falo isso direto aqui. Porque independente de dinheiro, mesmo que eu não tivesse ganhado nada de dinheiro, cara, a experiência que eu tenho para qualquer negócio, negócio que já era bom com Bitcoin, melhorou mais e mais ainda. Eu entendo como funciona o governo, os políticos, como que é toda essa palhaçada do governo faz imprimindo dinheiro, roubando o nosso poder de compra. Então, para evitar que o governo roube o nosso poder de compra, eu coloco um pouco em Bitcoin para poder ter uma diversificação minha, né? Para a maior parte, na verdade, né? Tem investimento em negócios, enfim, e também em Bitcoin. As outras criptomoedas foi uma fase que passou para mim, mas enfim, você pode comprar qualquer criptomoeda que você quiser, normal, beleza? Eu não estou contra as outras, mas você tem que ter uma exposição a Bitcoin. E lembrando, mesmo se você comprar no Itaú ou qualquer outro banco, tem que estar na sua carteira. O Nubank, se não me engano, o Itaú eu não tenho certeza, mas o Nubank, eu fui testar outro dia, fui ver, por coincidência estava offline para poder fazer envios da rede do Bitcoin, para poder testar, mas eles deixam você sacar para a sua carteira, o seu endereço pessoal, né? Que é o que deve... Está difícil hoje. Que é o que deve... Que é o que se deve fazer, né? É tirar das corretoras, dos bancos e deixar na sua carteira. É a coisa mais importante. Só lembrando, vai ter uma live hoje, né? Às 8 horas, horário de Brasília, no canal da Cripto BR. Eu participei semana passada. Hoje eu não vou conseguir, mas é toda quinta-feira, às 8 horas da noite, tirando dúvidas sobre carteira, com o Leonardo Scaburi no canal da Cripto BR, tá? Vou deixar o link da live aí na descrição, e quem quiser comprar carteiras, também, o site da Cripto BR sempre está na descrição do vídeo. Para quem não sabe, eu também sou sócio da Cripto BR, tá? Então, pronto, entrega no Brasil, garantia de um ano, suporte rápido e revenda oficial das principais marcas de carteiras. Temos cursos também, curso de Bitcoin, DeFi, né? Segurança e privacidade. Além, né? Temos camisetas, livros, canecas e também dispositivos de segurança. Fora um suporte completo, você pode tirar suas dúvidas antes de comprar ou depois, vitalício. E também temos a garantia, né, de você estar comprando numa loja oficial e garantia de um ano em todos os produtos, beleza? Todas as carteiras, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que o seu email dá bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correto e correto e atarde. Fui! Fui!